A CIDADE NO BRASIL Não quer entrar? Pode ser uma armadilha. Só há uma maneira de descobrir. Aqui dentro é mais confortável. Como descobriu? Foi meu instinto. Como assim? Eu estava esperando que um dia aparecesse alguém como você. Era só uma questão de quanto. E por quê? Por causa do meu dom, é claro. Dom? Do que você está falando? Como posso explicar? É como quando eu ligo para os meus filhos e eles não estão em casa. Eu posso ver onde eles estão. É só me concentrar neles. Eu nunca erro. Esse dom vem com algum efeito colateral negativo? Dor de cabeça? Lápso de memória? Boa pergunta, gente, Maddox. É. Vem, sim. Sente-se, por favor. Nos últimos anos, eu comecei a ter desmaios sem nenhum motivo aparente. Eu simplesmente acordo no chão e não sei onde estou. Você é como eu, agente Maddox. Como sabia isso, a meu respeito? Fácil. Você é evidente. Você tem o mesmo dom que eu.